Um assaltante é procurado por causa de um roubo praticado na noite dessa quarta-feira no bairro Guaçu, em Patinga. O suspeito armado roubou uma moto, se envolveu em um acidente e depois abandonou o veículo. Ah, meu Deus do céu! Que conversa é essa, ô Gisele? Nico, a história é a seguinte. A vítima, um homem de 54 anos, estava em uma moto e havia acabado de sair do trabalho quando ele foi surpreendido por um ladrão. Ele contou que este criminoso, ele saiu de trás de um poste, praticamente pulou na frente da moto e quando ele se assustou, perdeu o controle e caiu. E quando ele tentava se levantar, foi o momento que o criminoso roubou a moto dele e fugiu com os documentos, com cartões, documentos pessoais, cartões de banco, roupas e caixas de leite, Nico. Essa motocicleta, durante o rastreamento da polícia militar, a motocicleta foi encontrada, abandonada no bairro Caravelas e na avenida Getúlio Vargas. Tudo indica ali, de acordo com a polícia, que este ladrão caiu com a moto e depois abandonou e correu. Ele ainda não foi encontrado pela polícia e a motocicleta foi apreendida e levada para o pátio credenciado do Detran. Nico? E certamente será devolvido ao trabalhador, né? Que...